Fala pessoal, eu sou o Kane, eu não lembro, eu esqueci o meu nome, socorro! Eu sou o JazzGhost, galera, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Casos de Família. Mentira, é só o Diverse aqui que a gente já tá tomando. De volta no Diverse 2. E galera, antes da gente começar o episódio de hoje, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração pelo apoio que vocês estão dando na série. Vocês estão curtindo, vocês estão participando, vocês estão sugerindo desafios nos comentários que nem eu peço para vocês. Muito obrigado do fundo do meu coração. E eu gostaria de pedir já para você deixar o seu like aí para a gente manter essa série monstruosamente movimentada, galera. Deixa o seu like aí, vamos tentar chegar a 5 mil likes marotos, a gente consegue. Se você dá seu joinha aí de baixo que já ajuda. E galera, qual o desafio que nós faremos hoje? Nós faremos o desafio do labirinto, galera. Eu tava ali nos comentários e muita gente falava Jess, eu quero ver você fazer o desafio do labirinto, eu quero ver você perdido. E isso é uma baita maldade. Mas eu farei para a alegria da galera. Então, vamos clicar aqui no labirinto, a lanta roxa, e se embora para o desafio de hoje. Teleportando. Vai no teleporte, vai. Tá escuro isso aqui, amigo. Meu amigo, isso aqui tá escuro aí. Qual cor que a gente vai escolher primeiro? Duny, Duny. Quero vermelho. Vamos pular. Vamos pulando. Nossa, velho. Que isso? Tá. Skeleton, Creeper, Wither Skeleton e Zumbi. Qual dos animais a gente... Cara, qual é o mais fácil de se lidar? É o Zumbi. Então, vamos para cá. Cara, eu não tô entendendo nada. Aqui tem um voltar para o hub. Tem aqui um caminho para cá, um caminho para cá. O que é isso? Acquire Markers. O que é isso? Ah, tá para eu poder... Cara, esse labirinto aqui vai ser... Ah, maravilha. Eu tenho que... Escapulido ou Zumbi. Vamos ver. Isso é legal, galera. Aqui, ó. Eu consigo tochas. Aí eu já sei por onde eu passei, entendeu? Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Já vi que esse labirinto aqui vai ser capirotístico. Opa, quem é você? Splash potion de strength e de strength. Maravilha. Maravilha. Vamos lá, vamos andando. Vamos andando. Vamos andando. Cara, eu não sei como fazer a dinâmica de um... Oh, espada maravilha também. Como fazer a dinâmica de um vídeo de labirinto, galera. Por quê? Porque às vezes pode ficar meio chato para vocês eu andando e andando e andando e eu não sei o que fazer, entendeu? É difícil, cara. Eu vou deixar as tochas no chão que eu acho melhor. Mas... Eu vou procurando aqui, cara. Eu vou só cortar o vídeo se eu falar... Caraca, mano, eu não sei mesmo para onde ir. Tá, aqui eu voltei. Então tá. Deixa eu pegar aqui mais tochas, pessoal. Acabou? Que coisa esquisita, cara. Ai, ai. Tem um zumbi pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo. Por que eu vou enfrentar zumbi, cara? Se eu posso correr deles? Eu tô tão rápido. Tchau, zumbi. Ih, aqui já tá fechado. Olha. Ei, não, não. Sai. Me respeite. Me respeite, senhor zumbi. Vamos lá. Tá, aqui é caminho sem saída. Beleza. Como eu tenho praticamente tocha infinita, galera, eu vou ostentar mesmo, cara. Duni, duni pra cá. Vamos ver, vamos ver. Cara, eu tô explorando tudo muito bem isso. Ah, esqueleto não. Ah, não, velho. Como é que eu vim parar aqui? Ah, não acredito nisso. Nossa, velho. Eu soltei a porção de... Eu não vi que era de splash, cara. Nossa, já acabou. Meu Deus. Pera, deixa eu ficar na minha vida. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Aqui é outro caminho sem saída. Tá, pelo menos a gente tá fechando aqui o cerco. Nós estamos sabendo aqui, ó. Tudo pra onde ir? Tá, beleza. Vamos voltar aqui porque a gente não veio pra cá. Aqui é o quê? Creeper? Não, aqui ele é zumbi. Cara, eu acho que eu explorei tudo praticamente aqui. Agora a gente tem aranha aqui. Que maravilha, minha gente. Que maravilha. Era tudo que eu queria. Olha, velho, eu tô com fome. Por que eu tô com fome? Achei que eu não ficava. Eita, isso não é bom. Eu sei que eu tenho a porção de strength, pessoal, Mas eu tô tentando guardar ela pra uma ocasião mais, tipo... Ferrou, bicho! Quando acontecer uma ocasião... Ferrou, bicho! Aí eu vou usar, entendeu? Tá, beleza. Eu vou tentar desviar, tá, pessoal? Nossa, cara. Eu não sabia que eu ficava com fome. De verdade. Ai, mas é o caminho sem saída. Tá, e agora? Pra onde que eu vou? Eu não sei pra onde ir. Eu não sei para onde ir. E aí eu vou voltando aqui pra entrada. Quer ver? Cara, você tá de brincadeira comigo que eu voltei pra entrada. Será que eu recupero vida aqui? Ah, recuperei. Maravilha. Vamos lá. Ai, eu não sei, velho. Pra onde que eu vou, mano? Ah, eu não vim pra cá. Então tudo bem, então. Sai! Sai, dona aranha! Deixa eu recuperar um pouquinho a minha vida aqui, pessoal. Pronto, recuperei minha vida. E aqui a gente vai ter muitos caminhos para explorar. Eu achei uma escada. Achei uma escada aqui. Que que é isso, maluco? Ah, tá. É só pra eu descer. Vamos lá. Vamos descer na escada. Para vermos o que vamos encontrar. Vai iluminando tudo, cara. Tudo, 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 tudo. Beleza. Será que esse aqui é um... É mais labirinto. Eu estou com mais labirinto pra fazer. Tem uma placa bem ali, olha. Ah, desistiu, esqueleto. Ah, então beleza, pessoal. Chegamos ao segundo... Ao segundo... A segunda fase, vamos chamar assim, né, pessoal. A gente passou da primeira lá, que era lá em... Ih, maluco, tem até bruxo aqui. Nossa, esse labirinto aqui é bem mais complicado, galera. Tem mais caminhos. E demos a volta. Tudo bem, vai. Vamos virar aqui pra fugir desses esqueletos. Ah, eu devia ter pegado mais tocha, né, amigo. Ah, meu amigo. Aí, conseguimos alguma coisa. Instant health. É, nada demais, né, pessoal. Esses splash potions que são tão simplesinhas. Eu preferi o caminho pra próxima fase. Mas tudo bem. Vamos andando. Tá, beleza. Só marcar aqui. Vai, desvia. Olé, olé, olé. Me acertou. Deixa eu pegar mais tochas aqui. Maravilha. Vamos pra cá agora, então. Vamos já virando aqui. Tá, beleza. Eu imaginei que ia dar nisso. Tá. Vamos continuar aqui. A gente vai só eliminando possibilidades, pessoal. Eu tô sempre meio que indo pro centro, se vocês observarem bem. Na direção da placa. Porque aí a gente vai eliminando. Ih, tem creeper aqui. Ferrou. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Que loucura. Pera aí. Eu iluminei direito. Deixa eu aproveitar aqui. Explode também, bichão. Explode também, bichão. Ele tá meio bugado. Eu vou descer a espadada nele. Eu sou assassino de creeper, meu amigo. Beleza. Porém, que agora eu me perdi. Ah, Jess. Esse é o gênio da lâmpada. Se eu tivesse continuado no esquema que você tava fazendo, ó. Beleza. Consegui achar. Maravilha. Aê, consegui. Próximo nível. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu caio. Beleza, pessoal. Chegamos ao nível vermelho. E o que será que aguarda a gente aqui? Deve ter um monte de Wither Skeleton aqui, né, velho? Beleza. Próximo level, galera. Simbora. Pra que lado nós vamos? Eu gosto de sempre ir pela direita. Vixe, ali, olha. Tá os markers. Vamos lá. Vamos chegar aqui já. Já encher de tocha. Para a gente fazer uma escultura aqui. Nossa, mas olha o que eu tô fazendo. Tá. Vamos vir aqui pra trás primeiro. Eu sou um pouco exagerado, né, pessoal? Nessa parada aqui. Não, pera, pessoal. Eu vim pra cá antes. Prefiro. Aí, ó. Tá vendo? Eu até encontrei aqui. Maravilha. Vamos vir pra cá agora. Nossa, velho. Meu mouse bugou. Pera. Pera que meu mouse bugou, gente. Pô, rapaz. Beleza. Ah, e você falou, hein. Golden Apple. Por enquanto eu não preciso disso aqui, não. Porque eu tô só desviando, né, galera? Mas se o bagulho apertar, eu tenho como fugir. Tá. Vamos vir pra cá. Agora que com certeza tem coisa aqui que eu não explorei ainda. Olha só. Ah, o que que é isso? Vamos ver. O que é isso? Creeper Head. Olha. Consegui uma cabeça de Creeper, cara. Legal. 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 Ah, pessoal. Será que tinha uma cabeça dessa em cada um dos labirintos e eu não vi? Isso seria horrível, porque quer dizer que eu ignorei todos os outros passados. Será ou será que só tá aqui? Nossa, velho. Sério mesmo isso? Vamos ver se eu acho. Pera aí. Cara, eu não pensei nisso. Provavelmente tinha e eu não vi. Aí eu tenho que voltar todos pra poder achar. Nossa, velho. Olha onde é que eu tô. Meu Deus. Cara, provavelmente aqui, pessoal, já não tem mais caminho nenhum. Eu acho. Sério, eu tenho quase certeza disso. Eu vou ter que voltar todos os levels agora em busca dessas cabeças. Porque, lembram que eram quatro? Eu passei por quantos, cara? Eu passei por três... Por quatro. Não, foram quatro. Não tenho quase certeza disso. Teve o verde. Não, tem mais um ainda. Tem o azul. Tem o nível azul ainda. Porque eu não fui. Eu vou aproveitar no azul primeiro, tá? Aqui, ó. Já achei... Não, esse aqui é o... O amarelo? O amarelo? Ah, esse aqui é outro. Você tá brincando comigo? Esse aqui é outro nível. Ou não? Beleza. Esse aqui já cheguei em outro nível. Então, cara, eu não parei pra pensar nisso mesmo, pessoal. Nas cabeças. A gente tinha que pegar a cabeça. Tá, tudo bem. A gente vai voltando. E vai encontrando o que a gente tem que encontrar. Tá? Vamos lá. Vamos focar, então, nas cabeças agora. Tudo bem, tudo bem, cara. Não estou com pressa. Estou curtindo fazer o desafio. É legal quando você tá fazendo um desafio. E você se sente desafiado, sabe? Isso é bacana. Só ir pulando aqui que os esqueletos ficam perdidão. Nossa! Meu Deus! Tomara que eu volte lá atrás. Se eu voltar lá atrás... Se caso eu morra, claro. Eu vou poder... Aê! Achei mais um. Beleza. Agora eu acho que eu passei por quatro desafios. Eu acho que se eu quiser até voltar agora, eu posso. Aí, ó. O Iter Esquerdo. É, pessoal. Agora eu vou voltar. O caminho que a gente fez. Porque... Tem as cabeças, né? São quatro cabeças. Eu tenho quase certeza disso. Deixa eu ignorar esse corredor aqui. Deixa eu tentar voltar para a primeira fase. Pessoal, olha que interessante. Eu tava explorando os caminhos desse túnel amarelo. Eu encontrei uma saída para o azul. Que eu não sabia que tinha mais um. E também eu vi que tem acesso direto pro verde, galera. Isso é bem interessante. Então, tipo assim, eu não preciso ir no vermelho para depois acessar o verde. Eu posso fazer os dois ir direto do amarelo para o verde, entendeu? Deixa eu só subir aqui no azul. Porque esse azul aqui... Ai, pera, 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 pera. Tem que dar um jeito de pular. Isso, consegui. Beleza. Agora a gente tá aqui no azul. No level azul. Só temos que encontrar aqui a cabeça. Ai! Aqui, ó. Achamos primeiramente. Deixa eu fazer isso aqui, pessoal. Ih! Ah, não. Tem mais tocha ainda. Maravilha. Vamos lá. Vamos recuperar aqui o nosso estoque de tochas. Maravilha. Ai! Meu Deus. Caraca, tô quase morrendo aqui, hein, pessoal. Vamos lá. Vamos... Eu tô indo mais rápido, se vocês observarem bem, né, pessoal. Tô indo de forma mais eficiente aqui na exploração dos túneis. Mas é porque todos eles seguem um padrão, cara. Então, depois que você aprende meio que como padronizar, você vai muito mais rápido. A forma de procurar. E é claro, né, pessoal. Pra você nem dizer que as tochas ajudam imensamente. O fato dos corredores que você não explorou estarem escuros e os mais claros, que você já colocou tocha porque você explorou. Isso ajuda, sim. Muito. Aí já achamos em um baú. Night Vision. Cara, eu não preciso, porque eu tenho muita tocha de Night... É... Muita tocha, então eu não preciso de Night Vision. E até é bom eu... Eu não usar. Tem uma escada ali. Vamos ver. A escada para que acesso. Cara, tá me levando... Ah, leva pro verde, cara. Aqui, ó. Se eu quiser pegar a cabeça verde, eu tenho que vir aqui. Tá. Tá, beleza. Então o azul também dá acesso pro verde. Legal. Deixa eu... Eu vou tirar... Eu vou tirar... Peraí, eu vou tirar essa tocha aqui, ó. Pra parecer que isso aqui ainda tá escuro. Aí quando eu voltar aqui... Vamos lá. Mas o meu objetivo aqui, primeiramente, é achar a cabeça, né? Eu não lembro a cabeça de quem que é. Mas vamos descobrir. Vamos lá. Tá. Vamos vir pra cá primeiro, que eu vim... Aqui, beleza. Agora a gente vem pra cá. Cara, esse aqui deve ser o mais difícil, pessoal. Opa, que bom que a gente encontrou isso aqui. Beleza. Eu tô ignorando que isso aqui, tá, pessoal? Os monstros que é mais rápido. Até porque eu tô indo bem ruchado, se vocês pararem pra observar, né? Tô indo bem rápido. Aqui temos uma outra escada. Dessa vez eu vou pro desafio roxo. Que é o mais perto da entrada. Tá, beleza. Não encontramos ainda o portal. O portal ainda não foi encontrado, galera. Esse roxo vai ser bom se eu quiser voltar tudo, né? Lá pra entrada, que é onde eu vou colocar as cabeças. Deixa eu pegar aqui. Eu sabia que eu tinha mais tocha no menu. Vamos ver pra onde ir agora. Nossa, quanto monstro. O bom do creep é que ele não te dá dano de porrada, né, pessoal? Então você pode passar na frente dele, que não vai dar nada. Nossa, cara, tô quase morrendo. Essa armadura, né? Essa armadura veio muito a calhar agora. Deixa eu usar umas poções aqui, ó. Cara, isso aqui... Ah, eu usei de strength, cara. Não. Tá, ignora, vai. Vambora, 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 vambora. Caraca, deu um olé na aranha. Digno. Vamos, portal. Falta só você, meu amigo. Cara, eu já explorei tudo disso aqui. Vamos lá. Aqui, eu achei. Pronto. Maravilha. Vamos lá. Vamos pegar três cabeças de quatro. Aí depois a gente vai pra área verde, que é onde eu acredito que tenha a outra cabeça. Porque, lembra, era a cabeça de zumbi. Lembrei, então. Lógico, eu lembrei, né, pessoal? Só fazer a eliminação. Lembrei agora que o esmeralda era a cabeça de zumbi. Deixa eu só ver aqui. Terminado de explorar isso aqui. Eu imaginei que era caminho sem saída. E agora eu vou tentar reencontrar, pessoal. Primeiramente, eu vou recuperar a minha vida. E vou tentar reencontrar a minha... Aquela escada que levava para a ala verde do labirinto. Achei, galera. Achei, achei, achei. Eu acho que eu ia demorar um tempão, sabe, pessoal, para conseguir encontrar a ala verde aqui. Mas, ó, deu certo. Foi rápido. Aqui, ó. Vamos ver se a gente acha agora o portal, né? Aqui, ó. Tem área que a gente não chegou a explorar. É porque eu vi a escada, galera. E achei que tinha já feito tudo. Olha, um bolo, cara. Nossa, velho. Por que eu estou tentando pegar o bolo, sendo que eu estou com a vida cheia? Aí, já encontramos. Super rápido, né, pessoal? Aí, vai rápido o portal. Olha o que o creeper está vindo. Maravilha. Olha a cabeça do zumbi. Beleza, pessoal. Conseguimos encontrar as quatro cabeças do labirinto. Agora a gente tem que dar um jeito de voltar para a base do topo. Ai! Desculpa. Deixa eu pegar uma dessas poções aqui. Aê, maravilha. Vamos ver se a gente consegue aqui encontrar o mais rápido possível. Vamos ver. Não, aqui é caminho escuro. Eu não vou nem explorar. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos perambulando aqui. Caminho sem saída. Baú. Isso vai ver se é isso mesmo, galera. Saber para onde ir, porque agora está tudo iluminado, né? Então, qual o caminho pegar? Aqui está escuro, eu não preciso ir. Aê, encontramos o roxo, que é o caminho mais próximo lá da entrada. Quer dizer, na verdade, é o labirinto que está no nível da entrada, né? De onde tudo começou. Então, eu espero que seja fácil isso aqui. Pera. Maravilha. Cara, será que tem alguma cabeça aqui? Eu não estou sabendo. Porque tem área aqui que a gente não explorou, né? Mas tudo bem. Ah, está aqui. Vamos lá. Zumbi. Vamos pegar aqui. O Wither Skeleton. Vamos pegar aqui o Skeleton. E o Creeper. Aê, maravilha. Conseguimos a lã roxa. Cara, foi divertido esse desafio. Foi bem dinâmico assim, né, pessoal? Com a porção de velocidade, você consegue ruxar a parada. O cara conseguiu, então, fazer um desafio bem dinâmico. Que, por ser labirinto, o desafio poderia facilmente ficar muito chato e desagradável. Mas, com as tochas e a porção de speed, ficou muito fácil, ficou muito agradável. Não fácil, mas ficou agradável de se fazer. O desafio ficou leve, entendeu? Então, eu curti muito mesmo. E eu também espero que vocês tenham curtido. Nós agora concluímos quatro desafios, pessoal. Só tem mais seis para a gente fazer. E, como sempre, vocês continuam decidindo qual será o próximo desafio. Se será a Trivia, Arena, Adventure, Survival, Puzzle. Vocês decidem entre nesses aí. E, como eu sempre digo, vou deixar o Boss Battle para o último desafio, beleza? Então, eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje, galera. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse episódio também. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o seu like aí para ajudar a... Deixar a série boa, continuar com um feedback legal e tal. É sempre bom a gente deixar um feedback legal nas séries que a gente está curtindo. Então, é só deixar seu joinha aí. Se você também puder compartilhar e favoritar esse vídeo para ajudar na divulgação, eu também agradeceria muito mesmo. E, por último, você que ainda não é inscrito no meu canal, cara, se inscreve aí. Porque você vai estar sempre sendo avisado toda vez que eu lanço um vídeo, beleza? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Falou-se. Fui, meus amigos. Um grande abraço para todos vocês. Fui!